Bem-vindos, artistas e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e o vídeo de hoje vai te dar uma vantagem absurda em qualquer trocação envolvendo cover ou cobertura. Para entender como fazer isso, a gente tem que se atentar para algumas regras do jogo. Vale lembrar que quanto melhor você conhecer todas as regras do jogo, maior a chance de você utilizá-las contra o oponente. Então a gente vai falar aqui de algumas propriedades, como a câmera, como ela funciona nesse jogo COD e em toda a franquia COD, e também do Tick Rate. Se você não viu meu vídeo sobre Tick Rate, o editor vai colocar aqui em cima para vocês saberem como é que funciona um servidor de Tick Rate baixo. Bom, para começar direitinho, a câmera do COD não é colocada no meio dos olhos do jogador e ela não fica na linha do seu cano da arma quando você puxa o ADS. Então a câmera no COD, ela fica no topo da cabeça do seu soldado, assim como se ele estivesse usando uma câmera GoPro. E isso gera algumas anomalias que a gente vai discutir agora em diante. Falando de Tick Rate, resumidamente, pelos servidores do COD terem um Tick Rate de 22 aproximadamente, estimado pelos criadores de conteúdo, o seu jogador é visto pelo seu adversário numa posição mais atrasada do que ela realmente está. Então se eu abro aqui a minha visão, corro em direção ao oponente, ele vai me ver um pouco mais atrás do que eu realmente estou. Eu já posso estar com ele na minha vista, já posso estar metendo bala nele e ele vai me ver ainda abrindo esse pixel. Então são duas propriedades interessantes de notar. Ok, então o primeiro tópico que nós vamos tratar é o seguinte. Muitas vezes, enquanto estamos jogando, a gente está numa quina e a gente acha que no momento que a gente vê o oponente, o oponente nos vê ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Na verdade, quando você deu a primeira olhada no oponente, como sua câmera está aqui, na metade do seu corpo, o oponente já está vendo metade da sua cabeça, a metade dos seus ombros, metade do seu braço esquerdo aqui na questão, o seu tronco esquerdo, a sua perna, a sua bota. Então você abriu aqui, você viu o comecinho do seu oponente, ele já está te vendo há muito tempo. E aí a gente vai falar sobre vantagem angular. Antes de tratar de vantagem angular, existe mais uma anomalia nesse jogo, que eu já vou deixar bem claro. Então sempre que eu estiver tratando de ângulos, você vai pensar diferentemente nesse assunto. No COD Modern Warfare, que a gente está jogando, inclusive no Warzone, a câmera GoPro, da visão do seu jogador, ela não é colocada completamente no centro. Ela é colocada um pouquinho para a direita. Isso acontece porque efetivamente no jogo, quando o seu jogador atira, os tiros não saem do cano da arma. Os tiros saem do topo da sua cabeça. E como a arma fica um pouquinho para a direita, e quando você puxa a mira, a ironsight, o seu jogador se inclina um pouquinho para a direita, é natural que as trocas de tiros se tornem mais reais se a câmera for um pouquinho para a direita. Então sempre que eu falar de ângulos, saiba que se você estiver abrindo o ângulo pela direita, pela direita, você tem um pouquinho de vantagem. Essa vantagem dá para ilustrar aí num vídeo que eu fiz juntamente com o Leitão, o editor vai colocar na tela. E na direita, vindo pela direita, eu consegui ver cerca de 60% do corpo do Leitão antes que ele me visse, antes que ele visse qualquer parte do meu corpo. E vindo pela esquerda, eu consegui ver cerca de 40% do corpo do Leitão vindo pela esquerda. Então essa alteração na câmera dá aí, vamos dizer, um certo 10% de vantagem na sua visão. Então numa situação controlada de cover, onde você tem a opção de aproximar o seu oponente pela direita ou pela esquerda, sempre escolha a direita. Vou te dar um exemplo muito prático. Gulag. Se você tem a opção de aproximar o seu oponente, de fazer a abertura de pixels pela direita, vá pela direita. Agora eu saio um pouquinho do jogo para ilustrar melhor a questão da vantagem angular para vocês. E aí a gente tem algumas imagens aqui que são usadas para explicar. A vantagem angular acontece quando você está abrindo o pixel e você tem uma distância relativa ao ponto do ângulo, ao eixo aqui, que é maior ou menor do que a do seu oponente. Quanto mais colado na parede você tiver, quanto mais colado no ângulo você tiver, mais você mostra o seu corpo antes de ver o adversário. Você está vendo aqui que o player azul está abrindo o ângulo, ele está mais próximo da parede, ele está praticamente colado na parede, foi o que eu mostrei no vídeo há poucos momentos atrás. E o jogador A não está sendo visto e já está vendo o jogador B. Em oposição, se você estiver mais longe, se você estiver abrindo o pixel mais longe, mais distante do eixo aqui do que o seu adversário, você vai vê-lo primeiro, ainda pontuando. Além de vê-lo primeiro, se você estiver abrindo pela direita, você ainda vai ver 10% a mais do corpo dele ou 10% mais rápido por conta da câmera do COD não ser centralizada. Se vocês nunca prestaram atenção nesses modelos e no que é vantagem angular, tem ainda uma animação aqui feita pelo Vilsa, que é muito gostosinha. Ela é feita baseada no Valorant e eu vou completamente utilizar o vídeo dele, todos os créditos para o Vilsa, se você quiser, se inscreva lá no canal dele, porque é muito bom. Neste vídeo, o Vilsa ilustra o que é um close picking, ou seja, quando você está abrindo o pixel próximo do eixo, e veja só, quando você abre próximo do eixo, próximo da parede, o adversário te vê mais fácil, mais rápido do que você vê ele. E quando você faz o picking, a abertura de ângulo de longe, você enxerga o adversário antes que ele te veja. Dá para ver ali, aqui na figura aqui embaixo, que o adversário atira e te mata sem que você possa fazer nada. Então, se você tem dúvidas, acessem os vídeos, vejam repetidamente, talvez seja um conceito que não seja natural para a maioria de vocês. É uma característica ótica, uma característica física, que dentro do jogo se aplica e é extremamente importante. Então, aprenda a ver o seu adversário antes que ele te veja. Essa vantagem é muito absurda e vale a pena você compartilhar com seus amigos. Bom, até acho muito interessante, se você não tem ideia, nunca utilizou, nunca ouviu falar em vantagem angular na hora de fazer o seu pick, na hora de abrir os ângulos, coloca nos comentários aí, deixa o Ogrão saber o que vocês estão usando, como é que vocês faziam essa abertura, se vocês abriam colados na parede, etc. Existe outro aspecto do jogo que é natural quando se utiliza essas propriedades do jogo. Lembrando que a câmera está em cima da cabeça do seu soldado. Isso é chamado Head Glitch e ele já existe em inúmeros jogos da franquia COD, inclusive em outros jogos de FPS. Como a sua visão vem do topo da sua cabeça, é natural que em algumas situações você possa, com o topinho da sua cabeça, enxergar o adversário sem que ele veja praticamente nada do seu corpo. Aqui, por exemplo, nós temos o uso de um Head Glitch. Eu consigo ver aquela porta e eu consigo atirar naquela porta, porém o adversário não consegue ver a minha arma, não consegue ver a minha linha de visão, ele só consegue ver o topo da minha cabeça, porque a minha visão e os meus tiros saem do topo da minha cabeça, apesar de na minha tela eu ver a arma, eu ver a mira, etc. Se o adversário toma o tiro daqui, ele não vai entender nada, porque provavelmente ele só viu uma curvinha do meu capacete. Aí o editor vai colocar pra você, por exemplo, uns testes que eu fiz no modo atirador com o leitão utilizando o Head Glitch. Então essa é outra característica que no Warzone você pode utilizar. É um glitch, é uma, vamos dizer assim, não é um bug, é uma exploração de aspectos do jogo, é uma exploração feia de mecânicas do jogo, mas é um glitch que existe e que o próprio time de desenvolvimento utiliza para dar vantagens a alguns pontos. Vou te dar um exemplo. Aqui tem um Head Glitch que é codificado pelo time de desenvolvimento. Por que o time de desenvolvimento colocou essa caixa neste lugar e nessa altura? Você pode ver que tem dois ajustes de altura aqui, tem dois estrados aqui segurando essa caixa. Por quê? Quando você sobe nessa caixa você mostra somente a sua cabeça, a sua arma não aparece se você estiver do outro lado. Isso aqui é um Head Glitch. Apesar de aparecer a sua cabeça inteira, não é um Head Glitch muito forte. Mas isso aqui tem demais no jogo. Demais, demais, demais no jogo. Toda fase tem um lugarzinho onde você pode subir e você exibe somente a pontinha do seu do seu Elmo. Aqui já é um Head Glitch bem forte. Se você pega o cara vindo ali, se você pega os caras dentro da garagem eles não vão entender absolutamente nada. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para vocês e que vocês tenham gostado. São informações que nem todo mundo discute e comenta na internet. É meio que uma minúcia ali das mecânicas do jogo, mas é algo extremamente importante. Se você morreu e teve a impressão que o adversário te viu primeiro, atirou primeiro e você não teve chance de reação, provavelmente o adversário te viu primeiro e atirou primeiro, mas é porque você está sendo ingênuo. Então, muito obrigado aí pela sua moralzinha. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima.